Oi, eu sou a Silvana. Oi, eu sou a Evelyn. Nós somos as mães dos Doze Gatos de Mais, da Catarina, do Petrúquio, dos Peixinhos, do Apolo, do Diogo e da Donatella. E aí, gente? Graças a Deus estamos hoje. Em nome de Jesus. Semana caótica. Bora para não responder no comentário. Mas vencemos ela, certo? Então, vamos lá. Mas antes, deixa um like nesse vídeo. Já se inscreve se você não for inscrito. Rumo aos 10 mil. Falta pouco, turma. Ai, não vejo a hora, hein? Falta pouco para a gente ser relevante. Eu espero que antes do final desse ano a gente comemore. Em nome de Jesus. Começando pela Flavinha. Ela disse, oi, gurias. Minha pior lembrança foi quando minha gata ficou doente e não tive dinheiro para o tratamento. Difícil. Graças a Deus a veterinária atendeu para eu pagar depois. Ah, graças a Deus. Eu acho que é muito importante a gente ter esse socorro, galera, porque não é sempre que a gente está prevenido para isso, né? Por isso que eu digo, turma, um bom veterinário, ele nunca vai negar o tratamento de um bichinho. Ele nunca vai negar. Não que ele nunca vai receber, mas ele tem que dar o socorro. E depois a gente acerta. Agora, a melhor lembrança é lembrar que nos meus piores dias, meus amores estavam ao meu lado. Meus nenéns me salvaram. Eles não são demais? Salvam mesmo. Eles são demais, turma. Quem não tem um gato não sabe o que é ter um gato. Não. É difícil você explicar isso para quem não tem gato, para quem não gosta de gato. Entender isso. A Cláudia. A coisa que mais derrubou foi quando eu perdi o meu gatinho Nando. Tive que tomar a terrível decisão de fazer eutanásia, pois ele estava definhando vivo. E ele não reagia com nada. Ele levou um pedaço do meu coração. Não quero nunca mais optar pela eutanásia. Depois dele, perdi outros gatinhos por outros motivos, mas partiram comigo em casa. É isso aí, turma. Nós temos que dar o amor, o conforto até na passagem deles. A gente tem que estar com eles. A outra parte dela. Minha maior felicidade foi esgatar meu gatinho Simba. Ele é cego de nascença. Um lindo ele, gente. Ele é um espetáculo. Ele é um cláudinho. A Luciane. Oi, meninas. Na vida de gateira que estou começando, foi quando minha mãe faleceu e eles meavam muito por dias. E quando se soltavam, corriam a casa atrás dela. É isso mesmo. Outro caso é que a minha irmã achou um bebê gato com cordão umbilical, com bichos e cheirando a podre. E não tinha mais o que ser feito. Me senti uma bosta. Uma pena, né? Quando a gente vê casos assim, né? É muito triste, né? Que a gente poderia ter chegado antes e não deu tempo. A gente se sente mal também com essas coisas de... Por que eu não vi? Por que eu não... Eu procuro andar na rua sem observar muito determinadas coisas. Porque, gente, hoje em dia é o que mais você vê. São os bichos na rua precisando de ajuda, né? Ela falou que a coisa boa foi ver vocês e ver que é fácil amar os gatinhos e eles te amam de verdade. Hoje meu gatinho é bonito, pois quero gatificar igual vocês. Eu ia amar ser um gatinho de vocês. Beijos. Um beijo, Luciane. Luciane. Capricha aí, hein? Capricha e mostra pra mim que eu quero ver tudo isso acontecendo. A Evelyn fala lindo igual criança. É lindo o amor de vocês pelos gatos. A filhona é muito amorosa e assim. Ela é muito calma, até mesmo brava. Ela é calma. O jeito dela falar é tranquilo e manso, sempre até brava. Até os conhecizinhos é educado. Mãe, ela expõe a gente até na internet, né? Suzane. Boa noite, meninas. Que vídeo emocionante. Minha lembrança mais triste foi quando levei a Liz, minha gata renal, numa clínica, pois eu senti que ela não estava bem. Foi um domingo à tarde. Por que que tudo acontece no domingo? Tudo acontece no final de semana, né? Ave Maria, meu Deus. Aquele dia que não tem nada e você tá enlouquecida. Eu acho que é terrível. E pra minha surpresa, aferiram a pressão arterial dela e ela estava alta demais. Ela precisou ficar internada. Sei o que vocês sentiram com a Miguel. Deixei ela na internação e saí com o coração apertado. Foi a pior noite da minha vida. Pensei que ela não poderia mais estar viva na manhã seguinte. Graças a Deus, deu tudo certo e ela está aqui comigo até hoje. Minha lembrança mais feliz foi ter resgatado o Luke, um gatinho que vivia abandonado na minha rua. E revirava o lixo pra comer. Cuidamos e castramos ele e hoje ele está um gato lindo e carinhoso. Sinto a gratidão dele a cada ronronar e a cabeçada que dá em mim. Essa vida de gateira são tantas emoções. É assim mesmo que eles fazem. Nossa, é uma loucura. Eles são muito amorosos. Aqui em casa, turma, como eu já disse pra vocês, eles têm várias personalidades, né? Eles têm mau humor, eles se estressam, eles ficam nervosos, eles brincam. Ultimamente aqui está um tal de uma brincadeira que não tem mais fim. Nossa senhora. Eles estão num gás de brincar, é um tal de brinca. Qualquer coisa é muito... Às vezes eles vêm vindo, como a gente não tem costume, não tinha até então, deles brincarem tanto, os mais velhos, não digo os novos não. Só os novos que dava loucura. Que brincavam, é. Mas aqui os mais velhos estão numa brincadeira que eu vou te falar. O Pipinho, ele roça até, sabe quando eles roçam o chão assim? Gente, é um charme ver eles brincar. A Fabi, o que me deixou triste foram duas. Quando tive que mudar, a casa é pequena que estou. E o meu primeiro gato, o Sam, tive que doar ele por conta dele não ficar com os outros gatos. E a outra foi receber o diagnóstico de câncer de pulmão da minha Maggie. Perdê-la e perdê-la. E a alegria foi resgatar o Mickey e a Minnie. E a Rubi, filhotes. Dar leite, colocar para fazer necessidade, nossa, foi muita alegria. Não é, turma? Eu falo assim, né? Vai de cada pessoa. Eu acho que receber um diagnóstico com algo que não tem cura de um gato é devastador. É uma tragédia. É devastador. Nossa senhora. Aí você se apega no milagre. Na fé em Deus, de que algo possa acontecer. Ou na expectativa de que ele viva com o problema, mas viva longe, longe. Que ele consiga ir longe, né? Isso. Um bom tempo de vida, apesar da questão do problema. E realmente, cuidar deles pequenininho. Eu nunca vi uma coisa mais legal. Eu acho assim, meu... É louco, né? Eu não sei viver sem um filhote. Eu estou sempre atrás de mim. Ó, o Fábio. Na minha vida de gateiro, o momento mais triste foi quando a Pitty foi internada e voltei para casa sem ela. Foi horrível estar em casa sem ela. E a maior alegria foi depois que fomos, não fomos mais na clínica e tratamos em casa sem remédio com amor. Vimos a recuperação dela. O amor, turma, eu cheguei a me arrepiar quando eu falo amor. O amor, ele é 50% do tratamento dos nossos filhos de pelo. É. Eles confiam na gente. Eles acreditam na gente. Eles, quando eles dormem, eu não sei de vocês, que eles se entregam. Eles se entregam naquele sono gostoso, que eles largam o corpinho assim, que abre todo assim. Ali eles estão entregues de coração. Eles sabem que ali nada vai acontecer com eles, que não há possibilidade nenhuma de algo ruim acontecer. Então, é um sinal que eles nos amam muito e que eles acreditam no nosso amor, né, turma? E, de repente, o ser humano faz coisas tão absurdas com os bichinhos. Renata B. Meu momento mais triste foram as perdas da gorda e da biscuit. Principalmente da biscuit, porque a Vete deu o diagnóstico tudo errado. Olha que loucura, né? Falando que estava com esporotricose e era carcinoma. A Silvana tem razão, os Vete são carniceiros. São. O momento alegre foram quando adotamos a biscuit. Ela nos presenteou com quatro babies. Não, a graça é o Kinder Ovo, né? Foi a notícia mais linda que tivemos na época. É, a gente fala que é Kinder Ovo. Tem Kinder Ovo. Tem a surpresinha. Nós tivemos a Valentina, que ela tinha surpresinha. Foi fantástico. Foi maravilhoso. O Nando disse, fala sobre castração de macho. Vamos falar, sim. Iremos falar, sim. Peraí que tá abrindo. Jaque 7591. Meu mingau, o gato, quando ele fez duas tristes cirurgias, bem complicadas. Deixar na clínica, porque era preciso. Max Dog. Quando ele comeu o veneno e foi arrepiante, com certeza. É tenso demais essa parte, né? Quando ele, você... A gente teve um caso com a vizinha, que ela comeu o veneno e a gente entrou todo mundo em pânico, né? Foi. Mas deu certo, a gente conseguiu salvar ela. Minha, ela entrou com uma salsicha e a salsicha era puro chumbinho. Gente, era tanto chumbinho que era inacreditável. A pessoa apertou o chumbinho, né, filha? Eu não me lembro quando era não, mas era toda no negócio. Tinha um corte na salsicha. E dentro da salsicha era todo chumbinho. Ela entrou com aquilo na boca. Foi um desespero. Foi. Agora as alegrias. Eles em casa, bem lindos, brincando, bagunçando a casa toda e passando amor para todos nós. A companhia deles ama. É mesmo. É isso mesmo, né? É isso aí. A Liliane. Minha pior experiência foi ter colocado a coleira antipulgas no meu gato. Ele foi intoxicado. Se eu não corro para o veterinário, ele teria partido. E o melhor momento foi ter visto a história de uma gatinha na internet e ter dado um lar para ela. Ela se tornou uma paixão. Muito bonito. Que lindo. Muito legal. A G. O pior momento para mim foi a internação do meu cachorrinho, Pitty. Ele nunca tinha se separado de mim em 14 anos. O veterinário disse que ou era cirurgia ou eutanásia. E tinha chances, sim, de recuperação. Por isso aceitei. Porém, no segundo dia após cirurgia, veio a ligação que ele tinha morrido. Nossa, para mim foi muito, muito difícil. Pois fiquei com aquela dúvida. Se o Pitty se sentiu abandonado. Esse é o mal da gente. Esse é o mal. É desesperador se a gente fica focado nisso, né? Tem o segundo pior momento, que foi a doença renal da minha pretinha. Do meu amorzinho. Também deixei internada para tentar baixar os níveis de ureia e creatinina. Depois voltou para casa. Foram dias muito difíceis que passamos até ela conseguir se libertar desse corpinho que não tinha mais condições de ela se manifestar. Difícil, né? Ainda a história da Gê. Ela cuidou muito bem dessa gatinha. Foi mesmo. Cuidou muito bem. Foi linda a história. Foi babaca. É triste. E ao mesmo tempo muito linda. Porque ela deu o amor. Ela deu tudo o que foi necessário para ela fazer a passagem dela com o amor. O momento feliz tem muitos. A chegada de cada um é um momento todo especial. Não é, turma. Eu falo. Porque eles se tornam os nossos amores. E eu agradeço a cada chegada. Estejá-la do jeito que foi. Foi linda porque tem essas lindezas aqui comigo. É isso aí. Maria do Socorro. Deixei o meu tom internado. Me arrependo muito. Ele morreu em uma gaiola sozinho, no meio de estranhas. É isso que eu digo, turma. A gente adquire experiência como gateira passando por essas coisas que a gente não gosta e não gostaria de passar. Mas é assim que a gente aprende a vida, né? Como as outras coisas que passamos na nossa vida, né? No momento, a gente está aqui. É um canal de gateira. Nós estamos falando sobre os gatos que nós gostamos. Mas no dia a dia, na nossa vida mesmo, vida de adultos, maridos, filhos, família, nós passamos por perrengues, né? Afra. A minha alegria é vê-los saudáveis. E a minha tristeza são doenças e mortes. É isso mesmo. Resumidamente, é exatamente isso. É exato. Deixa eu ver. Carla. O dia mais triste foi quando o meu gato, Gão, morreu por causa de doença renal. O mais feliz foi ver o meu cachorro que se recuperou por causa da doença do carrapato. Aí sim, hein? Aí sim, eu falo. Tem coisas que dá certo, né? Quando você corre, quando você é atenta, né? Muitas vezes a pessoa tem um cachorro lá no quintal. Não percebe, né? E não percebe. É. É muito duro. A minha amiga Duduquinha, ela disse, minha tristeza foi quando perdi eles por doenças e não pude fazer nada. Muito triste, né, Ju? Agora, tenho um veterinário nota mil, que tem cuidado deles, pois tem três em tratamento. Mas estou feliz, pois estão bem e com remédios mais bem. É isso mesmo. Temos que ter esse zelo por eles, né? Somos nós que temos que ser caprichosas. Ó, a Juicy, a melhor coisa pra uma gateira é exatamente isso. Tirar ele de um lugar inseguro e colocar num lugar seguro. Coração fica na felicidade da vida, né? A coisa mais difícil, com certeza, é a perda. Com certeza, né? Com certeza. É duro demais. Com tanta certeza. Jaque, nossa, meninas, eu teria histórias demais. Resgato animais desde muito nova e trabalho em clínica por anos. Mas posso dizer que a maior tristeza que eu sentia eram os casos em que o animal precisava realmente fazer etanasea e os tutores iam embora. Os animais estavam morrendo, mas eles procuravam a família. Ah, de não ficar com eles no momento? Juntos, né? Os animais estavam morrendo, mas eles procuravam a família. A minha alegria foi ter condições de fazer tantos resgates e dar uma vida digna pra eles. Mesmo os que foram embora, faleceram sendo amados, ganhando toda assistência. É complicado, meninas. Aí ela disse, sobre coelhos, trabalhei em uma loja que vendiam. Quando eles ficavam adultos e ninguém comprava, eles voltavam a... Eles vendiam a carne, né? Eles vendiam a carne. Enquanto trabalhei lá, aconteceu um caso desse e o coelho veio pra minha casa. Ele era cinza e a coisa mais linda. Meu Deus do céu. Gente, assistindo Masterchef, eu fiquei horrorizada porque teve uma prova, não sei se vocês estão acompanhando o novo, que teve coelho e o coelho, tipo... Gente, o coelho inteiro, fiquei olhando pra minha mãe e eu falei... Só tiraram a pele. Eu falei, meu Deus do céu. Nossa Senhora. O povo come, coelho. Deus é mais. Minha maior tristeza foi quando eu tentei usar a coleira de passeio no meu gato e ele se irritou e caiu e quebrou a pata. Até hoje eu fico triste quando penso que foi culpa minha, mesmo sem querer. Coisas que acontecem, né? É igual eu falo pra vocês, muitas coisas a gente não tem experiência. E vai adquirir experiência. Ó, vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo e eu fiquei assim. A gente tinha hamster quando eu era mais nova. E ela deu cria que cresceu, eles cresceram e ficou um só vivo, o resto morreu. Pois esse era junto com a mãe, a mãe comeu a cabeça dele todinha. Ele era grande já. Era. A gente não sabia que tinha que separar. Garginho, que é a Josi. A minha lembrança mais triste foi quando eu estava a caminho do trabalho e encontrei um cachorrinho na alfaçada. Ele olhou pra mim e olhou pra sua pata que estava machucada. E eu falei pra ele, nossa, tá machucada, que dó. E fui embora. Não ajudei ele. Ai Josi, tem coisas que a gente tem na mente de lembranças que deixam a gente chateado, né? Tem muitas. A minha alegria foi criar o quarteto fantástico e na mamadeira. Amei. Com certeza. Criar um gato. Aliás, né? Criar qualquer gato pra mim já. Ai, tem mais um comentário da Josi. Ai meninas, isso podemos chamar de internação top. Porque eu vi internação onde vamos internar. Pegaram acesso por um choro. Ai você vira as costas e quando vão colocar o choro, já é outro dia o animal já está pior. Foi o que aconteceu com a Miguel. Eles não fizeram nada. Ela simplesmente ficou lá sem cuidado, sem nada. Como se, tipo, nada por nada. Ela estava aqui em casa e eu ia tentar alguma coisa. Agora eles não fizeram nada. Ai no outro dia que viram que ela piorou. Ai eles iam fazer exame. Ai ela morreu. Não é complicado? E foi isso. A Valéria mandou uns beijinhos. Um beijo Valéria. Dureza, né? Essa vida de gateiro de gateiro. É difícil. Muitas emoções. São muitas emoções, mas a gente aprende. E hoje que a gente pode fazer esses relatos e sabermos uma da outra que determinadas coisas acontecem. Sim, acontecem com todo mundo. E é isso, amanhã é sabadou, sem nem o que nós vamos fazer. Ainda estou decidindo. Porque tem umas coisas aqui em casa que eu quero fazer. E para mim fazer, eu preciso desse dia que a filha fique tomando conta da frente. Para mim poder resolver outras coisas. Então nós dividem as duas, né? A gente precisa de vigiar eles. Eles são uns terroristinhos. Certo, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou mostrar para vocês a minha nova criação. Que gracinha de mamãe fez. De patinhos, turma. Tá? Certo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve se você não for inscrito. Torne-se um apoiador se você puder. Sejam que demais. Fique com a gente. Certo. A gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus. E tchau.